Com certeza Quer dizer que o almoço é garantido então? De novo vai ser aquela história de já comer? Brincadeira Você não viu na nossa outra viagem o sanduíche né Rodrigo? A viagem é assim É o império Amanhã a mulher trouxe um monte de O tempo tá fechando Eu acho que a gente vai chegar no Chuaia com chuva Eu acho que vai chover Lá vai Rodrigo E o Mário logo lá frente Lá lá frente Lá vai o Mário lá na frente Parados aqui em três cerros Cerros Todo mundo zerando o banho Logicamente posto YPF Quase lá no Chuaia Vamos visitar As pedras Fomos visitar o bosque de pedra É um monte de Araucária que há milhares de anos atrás Se petrificaram Se petrificaram Estamos aqui Nós três Todo mundo no banho Para a próxima parada Bichinho esperto Apareceu depois do almoço Ah se eu te pego É o fim do mundo É o céu aqui hoje Não tá pra brincadeira Tá tudo fechado E a chuva começa Eu queria a neve E não chuva Vai Vai de novo Estou vendo Como está tudo fechado Dentro limpo Olha Limpo Não Vai De jeito nenhum Errado Vamos Estou lincando tudo Espera aí Estou lindos Oi 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 Tudo bem X Fals Isso aí já tá com a pena, né? É, já tá prontinho. Oi, cara. Tá aí. Não, 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 não senta não. Aquele pé e olha pra cá. 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 O que é isso aí? e aí a tia achou um gato ali será que ela vai largar do marido eu vou mandar o marido dela que ela achou um gato aqui